Música Nessa semana nós lemos a Parashah Shemini, a Torá começa a ensinar pra gente as leis de Kashrut. Quais são os animais que a gente pode consumir, quais são os animais que a gente não pode consumir. A Torá inclusive traz alguns sinais de quais animais eles são kasher, de quais animais não são kasher. Isso também vale, por exemplo, para os peixes. Também os peixes têm sinais de quais os peixes são kasher, quais os não são kasher. Já para as aves, a Torá não traz sinais, mas a Torá traz uma lista de quais são as aves que a gente pode consumir. Apesar de Kashrut, ela está dentro das mitzvot que são rukim. O que são rukim? São mitzvot que estão acima do nosso entendimento lógico. Então tem mitzvot que a gente entende não roubar, não matar. Dá para entender de uma maneira lógica por que Deus deu essas mitzvot, mas kasher, por que pode esse animal e não pode esse animal? É um roc. Isso está acima do nosso entendimento lógico. Mas a verdade é que, apesar de ser um roc, existem muitas coisas da Kashrut que a gente pode prestar atenção e aprender para a nossa vida. A gente sabe que toda vez que a gente consome um animal que a gente está comendo, a gente está absorvendo. Além da parte física, quer dizer, aquela carne que a gente está comendo, tem também uma parcela espiritual que a gente está absorvendo. Significa que o animal que a gente consome, eu estou absorvendo também as características desse animal. Então olha que incrível, todos os animais que eles atacam outros animais, as aves de rapina que atacam outras aves, os peixes também, que são peixes mais agressivos. Normalmente, esses animais não são kashera. A Torá não quer que a gente absorva essa característica de atacar. Então, por exemplo, dos frutos do mar, dos animais que vivem no mar, o tubarão, que é sabido que é o grande caçador do mar, que ataca. Aqui na Terra, o leão, o tigre, todos esses animais também que têm esse lado da violência. E a águia e outras aves que acabam atacando outros animais, tudo isso é proibido da gente comer, porque a gente absorveria toda essa violência que tem nesse tipo de animal. Outro detalhe, olha que incrível, nos sinais que a Torá traz pra gente de kashrut, os animais da Terra, pra eles serem kasher, eles têm que ter dois sinais, eles devem ser ruminantes e eles devem ter o casco completamente fendido. O que isso ensina pra gente? O animal ser ruminante significa que o alimento, ele não engole de uma vez só, ele fica mastigando, o alimento desce, depois sobe de novo, ele mastiga de novo e só depois ele engole. Isso é uma característica que a gente tem que ter na vida. A gente não pode engolir as coisas sem mastigar. Quando a gente escuta uma informação, a gente tá na geração das fake news. A gente não pode receber uma coisa, já acreditar, já passar pra frente, para pra refletir, será que é verdade, será que não é verdade. Aquelas mensagens, se você não passar pra 12 pessoas, vai acontecer alguma coisa ruim na sua vida, para pra pensar se isso é verdade ou não é verdade, antes de sair passando pra frente. Outro detalhe, tem que ter o casco completamente fendido. Significa que esses animais, eles pisam no chão, mas eles não pisam completamente. Como o casco é aberto, eles não encostam de uma maneira total no chão. E isso ensina pra gente que a gente precisa viver no mundo material, mas não ser apegado ao mundo material, não tá dependente do mundo material. A gente precisa tá no mundo material, usar o mundo material, mas a gente precisa também tá conectado com o nosso lado espiritual. A mesma coisa nos sinais dos peixes, olha que incrível. A Torá fala pra gente, pra um peixe ser kasher, ele deve ter escamas e deve ter barbatanas. As barbatanas que ajudam o peixe a nadar. O que que isso ensina pra nossa vida? Pra que que servem as escamas? É uma proteção pro peixe, também a gente deve se proteger. Não só dos perigos físicos, mas também dos perigos espirituais. A gente tem que tomar cuidado com que pessoas a gente vai andar, que tipo de influências a gente quer na nossa vida. Então a gente tem que se proteger, porque somos seres sociais, a gente absorve as coisas que acontecem em volta. Toma cuidado, tenha uma proteção das coisas que você vai ver, das coisas que você vai escutar, porque tudo vai sendo absorvido. E a segunda característica, essas barbatanas que dão mobilidade pro peixe, ensinam pro ser humano, nunca podemos parar de crescer, sempre andando pra frente, sempre se movimentando. Se o peixe parar de se movimentar, ele afunda. O ser humano também. Se a gente parar de crescer, parar de buscar, parar de estudar, automaticamente a gente afunda. Como os nossos sábios falam, que a vida é uma escada rolante que desce. Ou você tá subindo, colocando energia. Se você parar, automaticamente a gente tá descendo espiritualmente. A gente aprende dos peixes a proteção espiritual e aprende também que a gente tem que crescer, a gente tem que sempre andar pra frente. Mas olha o que o Talmud, ele traz pra gente, uma afirmação incrível. Tá escrito no Talmud, todo peixe que tem escamas, ele também tem barbatana, mas nem todo peixe que tem barbatana, ele tem escamas. O que isso ensina pra gente? O Talmud, escrito há mais de dois mil anos atrás, o que o Talmud vem ensinar? Que todo peixe que tem escama também tem barbatana, mas nem todo peixe que tem barbatana, ele tem escamas. Primeiro ensinamento, óbvio, se isso foi escrito há mais de dois mil anos atrás. Como as pessoas podiam conhecer os peixes do mundo inteiro? Milhares e milhares de espécies de peixe que só foram descobertas nos últimos 30, 40, 50 anos. Tem hoje em dia aqueles submarinos que estão indo em lugares muito profundos, que com certeza nunca ninguém tinha ido, nunca foi encontrado nenhum peixe que tem escama e não tem barbatana. Isso é uma das grandes provas da Torá, que quem escreveu a Torá, ele tem controle sobre tudo e sabe tudo que existe aqui nesse mundo. Segundo ensinamento incrível, a gente falou que as escamas, elas representam a proteção. As escamas também representam nossos valores morais, porque nossos valores morais, eles protegem a gente de qualquer tipo de influência externa. Olha o que a Torá está ensinando para a gente que é incrível. Toda vez que a gente tem valores morais, isso vai levar para um crescimento saudável. Mas o contrário, não necessariamente. Se a pessoa tem só barbatanas, se ela tem só a vontade de crescer, mas ela não tem valores morais, isso não vai levar para um crescimento verdadeiro. Olha que história triste, uma história até revoltante, que aconteceu alguns anos atrás. Teve um médico que ele estava operando, um médico cirurgião muito famoso, muito renomado, e ele estava no meio de uma cirurgia, tocou o celular dele, ele estava lá com os ajudantes dele, o anestesista, o auxiliar, ele saiu para atender o telefone, ele volta para a sala de cirurgia, e ele fala, olha, infelizmente, não temos mais o que fazer pelo paciente, podemos terminar a cirurgia, e infelizmente, a gente perdeu o nosso paciente. E foi embora. Os dois auxiliares que estavam lá, eles estranharam, falaram, peraí, que esquisito, a situação não está tão ruim assim, com certeza dá para salvar esse paciente, e mesmo que o médico foi embora, os auxiliares continuaram, e Baruch Hashem, eles salvaram a vida do paciente, mas eles acharam a atitude do médico muito estranho, eles foram investigar, eles levaram o caso para outras pessoas dentro do hospital, até que eles descobriram que isso já tinha acontecido algumas vezes, a investigação começou a se aprofundar, o que eles descobriram? Que esse médico, ele operava pelo convênio, mas toda vez que aparecia uma cirurgia particular, ele abandonava o paciente, e Deus nos livre, mas muitos pacientes morreram, não porque não tinha mais o que fazer, porque aquele médico tinha abandonado, ele foi julgado, ele foi condenado, há muitos anos de prisão. Olha que incrível, o que é crescimento sem valores morais, uma pessoa que ele está investindo, nos valores financeiros, não nos valores morais, ele pode chegar no nível de ser uma pessoa renomada, de ser uma pessoa milionária, e mesmo assim, ele não se importar com a vida de um outro ser humano, a Torá não quer isso, a Torá, ela está garantindo, se tiver escama, vai ter barbatana, se a gente tiver valores morais, com certeza, isso vai levar a gente para um crescimento saudável, a gente vai ajudar outras pessoas, e a gente também vai crescer, e cumprir o nosso objetivo no mundo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amém.